A sensação de ser picada por um escorpião, Dona Maria Marques, de 88 anos, já experimentou por duas vezes. E a experiência nada agradável aconteceu aqui mesmo, dentro da casa da aposentada. A primeira vez eu pisei. No quintal? No quintal. Eu pisei, doeu muito, né? Aí eu não fiz nada. Fiquei com a dor até ficar bom, né? Da segunda vez eu ia para o quintal, aí tinha um pano no banco, aí eu tirei o pano. Quando eu tirei ele, ele ficou na minha mão. É porque eu queria formigamento e doendo, que só... Dois dias de não aguentar. Relatos como de Dona Maria Marques vêm se tornando cada vez mais comuns aqui em João Pessoa. Para se ter uma ideia, só no ano passado, o Centro de Assistência Toxicológica do HU registrou 1.950 picadas de escorpião. E alguns hábitos comuns da população, como por exemplo, acumular entulhos próximo a residências, só contribui para atrair o animal peçonhento. Isso porque o escorpião se alimenta de insetos como as baratas, além de gostar de se esconder em locais escuros. E a chegada do período chuvoso também contribui para que eles invadam residências à procura de abrigo. As temperaturas um pouco mais elevadas e o clima úmido que nós temos aqui, ele contribui para essa proliferação, né? Dá condições ideais para o escorpião. Além disso, o período também chuvoso, ele contribui para que esses animais saiam dos seus locais habituais, né? E procurem um entorno de residências, um interior de residências. Mas em caso de picadas, a orientação é para que a pessoa seja levada ao HU referência no tratamento de vítimas de animais peçonhentos. No caso moderado, você tem além das complicações locais, além da dor local, você pode ter agravos como vômitos, né? Náuseas, dores abdominais. E nos casos mais graves, pode apresentar arritmias cardíacas, complicações também, taquicardia, problemas relacionados, por exemplo, até mesmo a perda de consciência. Para que a mãe e nem ninguém da família passe por tudo isso novamente, Elisabeth Marques decidiu fazer algumas mudanças na casa e nos hábitos. Nós tomamos as providências primeiro nos ralos do banheiro, né? Providenciamos aqueles que abrem para tomar banho, para lavar e depois fecham quando termina tudo, para evitar deles estarem voltando para dentro de casa. Sempre a gente está mudando roupa de cama, tudo, sempre nos maiores cuidados possíveis, né?